Você não vai acreditar no que o ator e humorista Paulo Gustavo falou sobre a Bíblia. Quem escreveu? Não existe a igreja não. Quem escreveu essa Bíblia? Tá desatualizado isso. Quem escreveu essa Bíblia? Tá desatualizado isso. Você achou que não podia piorar? Olha o que ele fala sobre Jesus em seguida. Se Jesus Cristo fosse vivo hoje, tava no show de Padre Vitória. Em um outro vídeo, ele aparece zombando da Covid. Porque é o vírus, eu não me preocupo, porque se eu pegar, mim não dá nada. E infelizmente, olha o que aconteceu. A Bíblia diz em Gálatas 6, 7, não se deixem enganar. De Deus, não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Só você que ama Jesus e respeita Ele, escreva nos comentários, Jesus te amo.